Eu só fazia coisas de homem. Eu gosto muito de fazer trilha de bike com meus amigos. Eu cresci ao lado de quatro irmãos. A gente só fazia coisa de meninos. Domingo sempre foi dia de futebol. Mas agora eu deixo o jogo pra brincar de Barbie. Eu vim ver a médica. Espera só um minutinho. Tá bom, espero aqui. Adoro a Barbie, mas só brinco se for com quem. Só com quem. Alguém me ajuda! Tá pegando fogo! Socorro! Comandante, o que é preciso pra ser uma astronauta? Você precisa enxergar bem, muito bem mesmo. Agora quero que coloque as mãos desse jeito e diga... A doutora já está pronta? Ainda não. Acho que ela pode ser tudo o que ela quiser. Tudo mesmo. Quanto é 30 mais 1? Eu! Eu! Você! Ah, é 31? Tá certo? Tá. Sim. Acertei! Uhul! Eu faria de tudo. Tudo pra vê-la feliz. Me sinto um pouco mal tossindo e com um pouco de febre. Eu vou ouvir seu coração. Você tá muito dodói mesmo. Ai, o que eu faço? Pega um coelhinho. Eu vou ouvir seu coração. O que é o que é o que é?